Fala, galera, beleza? Aqui é o Robin 5.6, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, beleza. Hoje eu vou testar a nova atualização do Minecraft. Bora ver os novos pacotes de textura. Uooooooou. Vem, equipe. Yellow Scout. Blue Jumper. Lumber. Foi mal, gente. Mano, tá cheio de skin fera aqui. Pena que tem que pagar. Achei o Mario. A Maria. Ah. Achei o Tony Stark aqui também. Piratas e Pescadores. Olha, que da hora. Uou. Seu Sirigueijo e o Lula Molusco. Ariel. Não faço a mínima ideia de quem é isso. Dá a impressão que esse skin tem um queixão, mas não tem. Isso aqui é porque o vestido é cortado aqui na frente. Mas dá a impressão que ela tem um queixão, olha. Mas ela não tem, ó. Não, mano. Olha, dá pra ser um cavaleiro. Ei. Galera, acabei de achar o Felipe Neto. Ô, Felipe Neto. Eu virei o Felipe Neto. Galera, eu virei o Felipe Neto. Caramba, veio esquindo o Felipe Neto aqui. Brincadeira essa parte. Principalmente porque o Felipe Neto, hoje em dia, ele... Achei agora. Tá aqui, ó. Cabelo verde. Ó, ó. De novo! Tá aqui a Bruna Gomes, quando ela fazer um canal. Não acredito. Mano. Mano, tá cheio de Felipe Neto aqui. Mano, esse é... Felipe Neto com uma mistura de Justin Bieber. Parece muito. Felipe Neto, Felipe Neto. Mano. Isso aqui é o Felipe Neto. Esse é o pacote de textura do Felipe Neto. Heróis da vida real. Mano, ia ser tão legal. Mano, uma soldada do exército. Também da hora. Bombeiro. Mano, essa doutora tá muito irrealista. Begui que eles poderiam disponibilizar pras pessoas. Uou! Cabra macho aqui, velho. Engraçado esse skin do mashup. É que... Essa cara de retardado mental, velho. Ou essa cara que... Olha só quem fala, né? Felipe Neto. Esses aqui, todo mundo já conhece. Vou ficar de cavaleiro aqui. Agora vamos ver a loja. Galera, só uma coisa de item. Não foi adicionado nada. Do que eu saiba, né? Eu tô com conexão de internet. Ah, tá aqui. Que isso? E o mundo está sob o ataque de robôs alienígenas. Mano, tem que ver como é que é esse mapa. Galera, se a Mojang fizer uma atualização que adicione essas coisas desse tipo aqui... Bem que daria pra fazer um mapa de 500 fresh. Tipo assim, umas câmeras. Tipo assim. Ó. Seria legal. Não, mano. Que coisa incrível. Isso tudo é pago. 360 aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Não, pra ter música no Minecraft precisa de se conectar a Vetsbox Live. Esse choro é mais falso. Galera, agora a imitação do Alves e Esquilos aqui, ó. Não, pra ter música no Minecraft precisa de se conectar a Vetsbox Live. Não, pra ter música no Minecraft precisa de se conectar a Vetsbox Live. Não, pra ter música no Minecraft precisa de se conectar a Vetsbox Live. Obrigado.